Little Angel Português Cuidado, Joãozinho! Aqui está o termômetro de caranguejo, se lembra? Sim! Quente e frio! Isso mesmo, filho! Quando o caranguejo esquenta, fica vermelho e quando esfria, fica azul. A areia está muito quente. O caranguejo fica vermelho na areia muito quente. O caranguejo está vermelho, então calce a sandália. O caranguejo fica vermelho na areia muito quente. O caranguejo está vermelho, vou para o meu chinelo. Olha, Joãozinho, seu caranguejo ficou azul. A areia está fria porque a água a esfriou. Ah, sim! Está frio! Vem, Joãozinho! Vamos para a água! Sim, vamos lá! O caranguejo fica azul quando o mar está gelado. Você deve entrar devagar para não tremer de frio. Ah, não! Olhe para o mar, mar, mar! Ele vem bem rapidinho. Pegou o seu brinquedo que vai embora rapidinho. O caranguejo fica vermelho quando a cadeia esquentar. Você está com frio, papai? Sim! O caranguejo fica vermelho quando a cadeia esquentar. Vamos colocar ela na sombra para eu não me queimar. O caranguejo está azul, significa que a cadeia está fria, então não vai se queimar quando sentar. Sim, está fria! Obrigada! Ai, 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 tá quente! O caranguejo está vermelho, mas eu quero brincar. A areia está quente, 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 cadê minha sandália? O caranguejo fica vermelho na areia muito quente. Protejo os seus pezinhos usando os meus chinelos. O caranguejo ficou vermelho, sem o caranguejo. Guarda-Sol, porque ficou sem sombra, sem o Guarda-Sol. Papai, amei! Então, quem quer um sorvete? Eu, eu, eu! Que boa ideia! Aqui está, amiguinhos! Ele está bem gelado, que eu bem cuidado! Frio! Sorvete é frio e gostoso, né, Joãozinho? Hum, é sim! Olha, Joãozinho! É o mar! Ah! Uau! Você viu, Siri, Joãozinho? Vem, Joãozinho! Vamos nadar! Peraí, crianças! Primeiro, precisam passar protetor solar, assim evita uma queimadura. Quem gosta do mar esfrega o rosto Quem gosta do mar esfrega o rosto Para nos proteger, o chapéu não esquecer Quem gosta do mar esfrega o rosto Pronto, crianças! Agora já podem entrar na água! Não tenha medo, Joãozinho! Vamos entrar juntos! Quem gosta do mar bate os pés Quem gosta do mar bate os pés A água é legal e a areia genial Quem gosta do mar bate os pés Ei, tudo bem, Joãozinho? Olha, o buraco é como uma piscininha Vamos brincar! Eu, você e o Sirizinho! Quem gosta do mar bate palma Quem gosta do mar bate palma Quem gosta do mar embola sem parar Quem gosta do mar bate palma Quem gosta do mar bate palma Assim a areia gruda em mim Quem gosta de brincar vem rolar É divertido, mas dá coceira Nós podemos limpar na água do mar Ah, a água do mar é salgada, não é mesmo? Ei, vamos fazer um castelo de areia Um castelo igual ao da sereia E conchinhas colocar pro castelo decorar Quem quer fazer um castelo de areia Nossa, Joãozinho! Nosso castelo ficou incrível! Ei, tá lindo Eu acho que alguém vai morar aí Fizemos uma casa pro Sirizinho Ei! Quem quer construir um castelo de areia? Eu! Eu! Certo, construtores de castelo Vamos pôr a mão na massa Não esqueça, não esqueça Do chapéu, protetor Areia está quente Coloque o chinelo Antes de andar, antes de andar Ok, construtores Escolham as suas ferramentas Tem baldes, paz, moldes de formas e cores diferentes Peixe, roxo, garanguejo, laranja Joãozinho, você tem o polvo verde Pegue o balde e a pá Pra cavar, pra cavar Vamos construir um lindo castelo Alto e grande, alto e grande Construtores, precisamos escolher o local certo pro nosso castelo Ele não deve ser muito longe da água Porque precisamos de água Mas também deve ficar longe das ondas Para o castelo ficar seguro É o lugar perfeito pra construir nosso castelo, Joãozinho Muito bem! Enche o balde Enche o balde Com água e areia Com água e areia Coloque até a borda E vire bem o balde E aí está a torre E aí está a torre Tcharam! Yay! Viram, crianças? Não molhem a areia antes Pois assim a areia não molda Querem tentar de novo? Sim! Fazemos torres, fazemos torres E muralhas E muralhas Pra fazer um castelo Pra fazer um castelo Bem grandão Bem grandão Nossas torres estão ótimas! Agora podemos fazer mais torres E terminar nosso grande castelo de areia! Yeah! Fizemos torres Fizemos torres E muralhas E muralhas Fizemos um castelo Fizemos um castelo Bem grandão Bem grandão Estamos cheios de areia Aqui na praia Aqui na praia Vamos tirar fotos Olhem para a câmera E digam xiz Digam xiz Ahá! 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 Digam xiz Xiz Alguém falou xiz? Fiquei com fome depois desse trabalho todo Olá! Se gostou deste vídeo Dê-nos um like Ou compartilhar Ai, ai, ai Ata! Rar, rar Olha, olha! Tem carrinho de sorvete no parque E tantos sabores pra experimentar Vamos tomar sorvete no parque É pra você e o meu venha provar Eu gosto do de morango Que é rosa E é tão lindo Pode pôr granulado Eu gosto de sorvete bem decorado Eba! Eba! Que gostoso! Banana split é o meu favorito Com sorvete de paunilha junto Vamos jogar uma chujuba dentro Agora está prontinho e delicioso Quer experimentar? Hum, uau Hum, delícia! Tem carrinho de sorvete no parque E tantos sabores pra experimentar Vamos tomar sorvete no parque É pra você e o meu venha provar Biscoitos com sorvete de creme Com muitas gotas de chocolate Dê uma mordida bem grande Ele é gostoso e é muito crocante Pois é melhor que um só Tem o dobro do sabor E com confertos coloridos Aí sim, que delicioso Hum, meu preferido Quer um botinho? Hum, miam, miam Tem carrinho de sorvete no parque E tantos sabores pra experimentar Vamos tomar sorvete no parque Eu provo o seu e o meu venha provar Eu sempre misturo todos Sim, todos os sabores juntinhos Ponho uns docinhos em cima E com gosto de frutas Fica mais gostoso A gente adora tomar sorvete De sabores diferentes Sim, sabor de todo jeito Gostoso e a geladinha Que deixa a gente contente Joãozinho, vamos acordar Uma aventura já vai começar Tem um lugar que é bem divertido Pra brincar com os seus amigos Joãozinho, vamos nos arrumar Sua roupinha já vamos trocar Coloque o tênis e também o casaco Se já fez tudo Vai ganhar um abraço Joãozinho, vamos lavar o rosto E então o dia vai começar Lavei tudo até o nariz Assim, enfim, eu fico mais feliz Você já está com fome? A barriga começou a lucar A comida dá muita energia Pra correr e brincar com alegria Joãozinho, seu rosto está sujo E é na pia que vamos limpar O espelho é seu favorito Fica tão feliz que dá um sorriso O seu cabelo eu já escovei E agora falta pouco, eu sei Na lancheira vai a comidinha Mas só pode comê-la na sua escolinha Joãozinho, me dê um beijinho E até logo para o seu papai Tchau, irmãos, e até mais tarde Vamos agora e voltamos de tarde Joãozinho, a hora chegou A sua aventura já começou Você está crescendo, que menino valente Não tenha medo e fique contente Joãozinho, mais quanta alegria Brincando e sorrindo aqui todo dia Se divertindo com as tintas do estojo E amanhã começa tudo de novo Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim Papai, papai e eu As rodas giram, giram sem parar As rodas giram, giram sem parar Conseguimos, filhão Agora vamos ver aqui Papai, papai e eu Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim Papai, papai e eu Carros fazem vrum, 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 vrum Carros fazem vrum, 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 vrum Consertamos direitinho em equipe Carros fazem vrum, 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 vrum Que legal! Agora vamos ver os limpadores Ah, tá vazio Vamos resolver isso Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo sim Papai, papai e eu Limpadores vão pra cima e pra baixo Limpadores vão pra cima e pra baixo Consertamos direitinho Tem equipe Limpadores vão pra cima e pra baixo Ah, peraí! Papai, olha! Vamos dar uma olhada Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo sim Papai, papai e eu As luzes piscam, piscam sem parar As luzes piscam, piscam sem parar Consertamos direitinho Consertamos direitinho Tem equipe As luzes piscam, piscam sem parar Joãozinho e o papai Joãozinho e o papai Não há melhor equipe pra mim A gente conserta tudo sim Papai, papai e eu Hoje nós vamos pescar Sim, pescar, sim, pescar Com o avário e o anjol Os peixes vou pegar Se você não está legal Vem pescar, vem pescar Nesse dia especial Pescando vou cantar Hoje nós vamos pescar Sim, pescar, sim, pescar Com o avário e o anjol Os peixes vão pegar Se você não está legal Vem aqui, vem aqui Nesse dia especial Pescar me faz feliz Hoje nós vamos pescar Sim, pescar, sim, pescar Com a vara e o anzol os peixes vou pegar Se você não está legal Vem pescar, vem pescar Nesse dia especial pescando vou cantar Hoje nós vamos pescar Sim, pescar, sim, pescar Com a vara e o anzol os peixes vou pegar Se você não está legal Vem aqui, vem aqui Nesse dia especial pescar me faz feliz Hoje nós vamos pescar Sim, pescar, sim, pescar Com a vara e o anzol os peixes vou pegar Agora tudo está bem Tudo bem, tudo bem Um, dois, três, quatro e cinco Pescamos muito bem Tchau, 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 tchau Feliz aniversário, irmãozinho Ok, filho, está pronto para ver as surpresas? Surpresa! Olha, Joãozinho, esse é o maior O que será que tem dentro? Abre, abre logo Construindo! Construindo, vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo, vamos brincar Sempre juntos A ponte de Londres A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Isso não vai dar certo Vamos pegar mais brinquedos Boa ideia! Venha, Joãozinho, vamos pegar mais brinquedos Podemos fazer uma cidade com prédios enormes Um castelo de princesas Um castelo de princesas Não, não Vamos construir um grande forte Construindo, vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo, vamos brincar Sempre juntos A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Ah! Já sei! Hã? Oh, pronto! Agora vai dar certo Está bem, vamos tentar Construindo, vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo, vamos brincar Sempre juntos Oh, não! Construindo, vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo, vamos brincar Sempre juntos Ah, meninos Ah, meninos Eu acho que o forte está pequeno demais para nós Eu também acho Eu acho que eu tenho o que vocês precisam Oh, meninos Oh, meninos Mais loucos Londres está segura Minha linda senhora Eu estou tão orgulhosa Eu estou tão orgulhosa de vocês O forte da família Eu estou tão orgulhosa de vocês Eu estou tão orgulhosa de vocês Meu uniforme Meu uniforme É igual ao seu Assim é mais bonito É lindo que mais É tão legal Se vestir assim Eu e você Sempre é genial Bebe, bebe, desfile A gente marcha No bebe, bebe, desfile E faz baliza No bebe, bebe, desfile Sim, hoje é dia Dia de desfile A gente gira E rodopia Porque sou a baliza E você é também É tão legal Rodopiar assim Eu e você Sempre é genial Então, vamos lá Hum, tá bem C, D, bebe, desfile A gente marcha No bebe, bebe, desfile E faz baliza No bebe, bebe, desfile Sim, hoje é dia Dia de desfile A gente marcha No mesmo passo Seguindo o ritmo Todo mundo igual É tão legal Marchar assim Eu e você Sempre é genial Oi, Lola Oi, família Oi, família Bebe, bebe, desfile A gente marcha No bebe, bebe, desfile E faz baliza No bebe, bebe, desfile Sim, hoje é dia Dia de desfile E a gente marcha E gire e gira A nossa parada Ela é demais É tão legal Aprender assim Eu e você Sempre é genial Bebe, bebe, desfile A gente marcha No bebe, bebe, desfile E faz baliza No bebe, bebe, desfile Sim, hoje é dia Dia de desfile Olha lá Uau 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 Se você faz Eu também faço Sim, eu faço Faço sim O que você faz Eu também faço Eu também faço Sim Se você faz Eu também faço Sim, eu faço Faço sim O que você faz Eu também faço Eu também faço Sim Brincando Vamos fazer Igualzinho Eu e você Brincando Vamos fazer Igualzinho Eu e você Ah, as crianças estão ótimas Se você faz Eu também faço Sim, eu faço Faço sim O que você faz Eu também faço Eu também faço Sim Se você faz Eu também faço Sim, eu faço Faço sim O que você faz Eu também faço Eu também faço Sim Conversando No telefone Igualzinho Eu e você Eu e você Conversando Sim, eu faço Sim, eu faço Sim, eu faço Faço sim O que você faz Eu também faço Fazendo um bolo Fazendo um bolo Muito gostoso Igualzinho Eu e você Fazendo um bolo Muito gostoso Igualzinho Igualzinho Sim, sim Sim, sim Se você faz Eu também faço Sim, eu faço Faço sim O que você faz Eu também faço Eu também faço Sim Fica bonito Brincar de espuma Igualzinho Eu e você Fica bonito Brincar de espuma Igualzinho Eu e você Agora é você Tá na hora de se mexer Pessoal Primeiro sou eu Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Não pare Não pare não Mexendo Mexendo os pés É bom Dançar assim Então mexa Mexa os pés Não pare Não pare não Mexendo Mexendo os pés É bom Dançar assim Então mexa Mexa os pés Muito bom Tudo bem, filho Eu, eu, eu Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Não pare Não pare não Mexendo Mexendo as mãos É bom Dançar assim Então mexa Mexa as mãos Não pare Não pare não Mexendo Mexendo as mãos É bom Dançar assim Então mexa Mexa as mãos Isso, assim mesmo Agora é a minha vez Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Não pare Não pare não Dobrando Dobrando o joelho É bom Dançar assim Dobrando o joelho Sim Não pare Não pare não Dobrando Dobrando o joelho É bom Dançar assim Dobrando o joelho Sim Isso tá legal demais Olha só pra mim Mexe, mexe Mexe, mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe Mexendo o corpo Vamos dançar É bom Astronautas Dio E Joãozinho Estão prontos, sem capital Olhem aquilo Um centro espacial, incrível Eu quero ser um astronauta Pelo espaço vamos voar Vamos ser astronautas E num foguete viajar Coloque as botas, coloque as nuvas Coloque o traje pra se divertir Vamos ser astronautas E num foguete vamos viajar Uau! Olha aquele foguete! Uau! Tripulação, temos uma missão! Sim, então já! Legal! Vamos lutar assim E fingir que estamos no espaço Isso é muito divertido Hoje somos astronautas Ai não, ai não! Meus doces voaram Voltei aqui Então vamos comer! Vamos ser astronautas E num foguete vamos viajar Muito bem, equipe! Vocês completaram a missão! Vocês são os super astronautas! Estão prontos pra próxima missão? Hora de passar o túnel! Eita! É isso aí! O foguete vamos explorar É divertido atravessar A nossa equipe é legal a peça Explorando com muita pressa Não vão já não Vão devagar Os astronautas correm sem parar Vamos ser astronautas Num foguete vamos viajar Próxima missão! Pequenos astronautas Estão prontos pra decolar? Sim, estamos! Cinco, quatro, três, dois, um Vamos decolar! Vamos decolar agora Numa nave espacial Para a lua e as estrelas E será muito legal Vamos girar Pra lá e pra cá Nós, astronautas Vamos voar Vamos ser astronautas Num foguete vamos viajar Conseguimos! É! Mas que astronautas incríveis! Estamos orgulhosos de vocês! Viva! É! Somos todos astronautas A alegria está no ar Somos todos astronautas E no espaço vamos voar Uau! Olhem aquilo, crianças! Legal! Uau! Um foguete de verdade! Uau! O seu também é legal! Hora do filme! Quem quer uma pipoquinha? Vamos brincar? Eba! 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 Vamos brincar É! 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 Sim, é hora de festa É! É! Com muitas gostosuras Vamos brincar Vamos brincar Para limpar Para limpar Vamos curtir com educação Vamos brincar Mas prestem atenção Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir Vamos curtir Com educação Com educação Se escutamos É maior a diversão Oh! O que foi, Joãozinho? Quando eu estava no parque Quando eu estava no parque Lá no parque Lá no parque Vi um carrozéu gigante Eu vi Eu vi Eu vi Gira, gira E lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Gira, gira E lá vou eu Eu vou Eu vou Eu vou Aqui, Joãozinho Seu algodão doce Ei, olha! Um brinquedo do bebê tubarão Quando eu estava no parque Lá no parque Lá no parque Encontrei o bebê tubarão Olá, olá, olá A gente gira, gira E gira, gira E lá vamos nós Lá pra baixo E para cima Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Oba! Aqui, Joãozinho Seu algodão doce Ei, olha! É um trenzinho Vamos lá! Oba! Enquanto eu ia e voltava E voltava e voltava Eu encontrei um trem de carga Olá, olá, olá Então demos Muitas voltas Tocos E outras voltas Sentadinhos No vagão Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Aqui, Joãozinho Seu algodão doce Ei! Olha que carrossel Mais lindo! Uau! Tocos Um carro ao céu Com lindas luzes Lindas luzes Lindas luzes Lindas luzes Com cavalinhos Tão bonitos Hai, ho! Hai, ho! Hai, ho! A gente gira Gira, gira Gira, gira E lá Vamos nós Vamos todos Dar um tchau Hai, ho! Hai, ho! Hai, ho! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! É o preferido! Carrinho de bate-bate! Oba! Quando eu estava lá No parque Lá no parque Lá no parque Vi carrinhos de bate-bate Olá, olá, olá Voltas e voltas Então demos, então demos, então demos Bate, bate o carrinho Reou, reou, reou Certo, Joãozinho! Escolha um balão! A gente se divertiu muito, né, pessoal? É! Vamos nos divertir! Estamos no parque aquático, há muito o que fazer É muito divertido aqui no parque aquático Pulando pra lá e pra cá, posso brincar até cansar Vejo o que podemos fazer aqui no parque aquático Vem aí comigo! Ei, Joãozinho, olha ali! Ah, não tenha medo Joãozinho, não tenha medo Brinque com seu irmão Não dá pra saber sem tentar No parque aquático Todos estão querendo brincar Há muito o que fazer Se tentar, você vai gostar Do parque aquático Joãozinho, vem aqui Vou te mostrar os canhões Você pode mirar e atirar No parque aquático Joãozinho, olha pra mim Podemos brincar juntos Pode me molhar se quiser No parque aquático Ei, olhem aqui Hum? Hum? Ha, 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 ha Uau! Que lindo! Veja, Joãozinho! Veja, Joãozinho! Ha, 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 ha Que legal! Ha, 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 ha Estamos no parque aquático Com toda a família Nadando de um lado pro outro No parque aquático Vamos todas juntas agora brincar e sim olhar Explorar de modo louco no parque aquático Ah, vamos ali! Todos estão muito felizes, foi uma aventura Joãozinho, o que você acha do parque aquático? Joãozinho, não tem mais medo, nós brincamos juntos E logo queremos voltar aqui no parque aquático Está na hora de brincar Na piscina, na piscina Já é hora de sorrir e aprender a nadar A nadar Vamos lá Sinto assim e faço tchá Faço tchá, faço tchá Sinto assim e faço tchá Estou aprendendo a nadar Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá É assim que pulo na água e faço tchibum Faço tchibum É assim que pulo na água e estou aprendendo a nadar Tchibum, tchibum, tchibum Tchibum, tchibum, tchibum É assim que sopro bolinhas, sopro bolinhas, sopro bolinhas É assim que sopro bolinhas, estou aprendendo a nadar Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas É assim que aprendo a boiar Aprendo a boiar, aprendo a boiar É assim que aprendo a boiar Estou aprendendo a nadar E a boia E a boia É assim que bato os pezinhos Bato os pezinhos, bato os pezinhos É assim que bato os pezinhos Estou aprendendo a nadar Bato, bato, bato Bato, bato, bato Chegou a hora do brinquedo Do brinquedo, do brinquedo Chegou a hora do brinquedo Do meu bebê tubarão Meu bebê Tubarão É assim que eu prendo o ar Prendo o ar, prendo o ar É assim que eu prendo o ar Para mergulhar 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 É assim que é meu treino É meu treino É meu treino É assim que é meu treino E aprendo a nadar A nadar Sim A nadar E agora vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar E agora vamos brincar Juntinhos na piscina Porque nadar É tão legal Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias Livrando bem Pra marcar um gol É muito divertido Jogar futebol Quer aprender A usar os pés Use os pés Pés, pés, pés Quer aprender A usar os pés Jogar futebol É tão legal Você consegue, Joãozinho? Não, não, não Chute e use o pé Não, não, não Não dá Agora a próxima habilidade Trabalho em equipe Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias Usando os pés Pra marcar um gol É muito divertido Jogar futebol Quer aprender A trabalhar em equipe Em equipe Em equipe Você consegue Passar a bola Só tome cuidado Pra não cair Você consegue, Joãozinho? Nham, nham, nham Trabalho em equipe Nham, nham, nham Não consigo Temos mais uma habilidade Importante pra praticar Vamos aprender a fazer um gol Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias Usando os pés Pra marcar um gol É muito divertido Jogar futebol Quer aprender a fazer um gol Fazer um gol Gol, gol, gol Você consegue fazer um gol Olhe, Miri, chute a bola Você consegue, Joãozinho? Nham, nham, nham Faça um gol Nham, nham, nham Eu não consigo Tá tudo bem, Joãozinho Tem mais uma coisa importante pra lembrar A prática nos ajuda a melhorar Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias Força do pé É pra fazer um gol É muito divertido Jogar futebol Vai praticar todos os dias Todos os dias Todos os dias Se praticar todos os dias Vai arrasar no futebol Entendeu, Joãozinho? Sim, sim, sim Você consegue, Joãozinho? Sim, sim, sim Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias E emoção É marcar um gol É muito divertido Jogar futebol Essa cabeçada foi ótima Já está pronto pra uma partida? Sim, sim, sim Ursula, ok Brinquedo, ok Você está pronto pra escola, querido? Eu vou pra escola, eu vou Eu vou, eu vou Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Primeiro guardamos as mochilas Vamos guardar as mochilas assim Guardar, guardar, guardar Mochilas Depois vamos para a sala Sua etiqueta, Joãozinho Eu vou pra escola Eu vou, eu vou, eu vou Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Agora vamos tirar uma foto nossa Vamos tirar uma foto nossa Agora é só colocar ela assim Depois subimos para a sala Eu vou, eu vou, eu vou Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Agora vamos tirar esses sapatos Esses sapatos andaram na rua Vamos tirar esses sapatinhos E depois vamos para a sala Bom trabalho, Joãozinho Você está pronto pra entrar na sala Eu vou pra escola Eu vou, eu vou, eu vou Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Agora vamos lavar as nossas mãos Lavando bem nossas mãos assim Agora é só secar as nossas mãos Agora eu posso ir para a sala Muito bem! Você está pronto pra entrar na sala agora! Eu vou pra escola Eu vou, eu vou, eu vou Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Escola é tão legal Eu adoro ir pra escola Eu aprendo coisas novas A escola é tão legal Eu sou um dinossauro E eu sou um panda Correio! 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 Ah não! Um caminhão quebrado! O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você A escavadeira sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras A escavadeira sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras Prontinho! Uh, obrigada! Peraí, você quer me ajudar? Ah, quero! Legal! Vamos nessa! Esse trator do pai é meio chacoalhar Chacoalhar esse trator do fazendeiro Chacoalhar pela fazenda Esse trator do fazendeiro Chacoalhar, chacoalhar Esse trator do fazendeiro Chacoalhar pela fazenda Esse é pra você Obrigado! Obrigado! Mais um aqui Ah, não dá pra pegar Eu te ajudo! Um caminhão de lixo limpa a cidade Limpa a cidade, limpa a cidade Um caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo O caminhão de lixo limpa a cidade Limpa a cidade, limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo Obrigado, Charlie! Foi muito legal! Oh! Ei! Olha só o que eu trouxe! Eba! Agora vamos juntinhos! Então, turma Todo mundo pronto pra visitar nossos amigos? Sim! Ah! Sempre apostos Pra ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Em comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente se ajuda Eu e você E é legal viver assim Corta o cabelo Corta o sim É o meu trabalho Com muito estilo Eu faço sim Corta o cabelo Corta o sim No seu estilo E você vai arrasar Vai sim Vocês estão lindos! Tchau! Tchau! Oh! Olhem ali na frente! Sempre apostos Pra ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Em comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente se ajuda Eu e você E é legal viver assim Sou veterinária E é demais! O meu trabalho É ajudar Todos os animais Sou veterinária Sou frio E deixo os peixinhos Feliz Até logo, pessoal! Tchau! Tchau! Oi, turminha! Hum! Quem quer pizza? Sempre apostos Para ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Em comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente se ajuda Eu e você E é legal viver assim Eu sou uma chefe Salsim Eu trabalho assim Preparando essas gostosuras aqui Cozinho muito E com prazer É tão gostoso E pra provar o sabor É só comer Hum! Que delícia! Arrasaram muito, chefes!